Falar sobre a experiência do Núcleo de História Pública aqui na Amazônia, eu acho que a experiência do Nupan aqui para mim foi a própria experiência da minha sobrevivência durante a pandemia. A ideia de criar um Núcleo de História Pública aqui na Amazônia, de criação do Nupan, começou antes da pandemia, mas ele acabou ganhando o corpo justamente dias depois de a gente entrar e começar o isolamento. Daí veio a ideia do Amazônia em quarentena e a gente realmente conseguiu fazer o circuito de Rondônia, pegar depoimentos das diversas experiências de isolamento fora do Brasil também, no Brasil também. Eu acho que além da experiência da criação desse acervo que está disponível na internet, teve também a própria questão de me manter conectada e de me ajudar a passar por esse momento, sabe? Eu acho que isso também é muito importante de falar. Mas eu acho que também tem uma outra dimensão que vale a pena ser destacada, que são as dificuldades, né? Alguns temas, eu percebia que trabalhar com essa dimensão pública da história aqui, tem algumas, tem alguns temas que acabam, a gente acaba, que acabam sendo não tão legais de trabalhar, ou as pessoas não querem muito falar, né? E isso também foi bom para aprender, né? E eu vou dar uma, vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, né? Por exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo. No Circuito Nacional, quem deu o depoimento sobre Rondônia foi a Márcia Mura, né? Uma professora indígena, historiadora, né? E ela, e há poucos dias atrás, a gente teve a notícia de que a Márcia foi removida, né? Pela Secretaria de Educação do Estado, da escola onde ela atuava junto à comunidade, justamente, e o motivo que alegaram é que ela estava tratando muito de questões indígenas na escola, então, na verdade, o que a Márcia está fazendo é falar da lei 11.645, né? Não é nada absurdo, então, eu acho que são essas questões que ainda são muito difíceis de serem discutidas aqui, né? Então, história da escravidão e do pós-abolição também, história da ditadura, e isso foi a experiência do Mundo Punk que me mostrou, e eu acho que é o grande desafio que a gente tem pela frente. Obrigada. Mundo Punk que me mostrou, né? 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 Mundo Punk que me mostrou, né?